Quero ela sem se intrometer Se tu achas que é coitada Toma ela e pro olhar Apresente para ti Quando a minha sogra mora Eu vou estar a trabalhar O padrão vai ter a dar fogo e eu vou dizer Não, primeiro trabalho E a noite a diluição Eu quero bem à minha sogra Quero ela bem longe de mim Quero ela bem longe de mim Quero que a cabela enrarar a copo Qualquer tipo de cobra Trato ela sempre assim Eu quero bem à minha sogra Quero ela sem se intrometer Se tu achas que é coitada Toma ela e pro olhar Apresente para ti Eu quero bem à minha sogra Quero ela bem longe de mim Quero que a cabela enrarar a copo Qualquer tipo de cobra Trato ela sempre assim Eu quero bem à minha sogra Eu quero sim Eu quero sim Quem ela tem se intrometer Eu quero sim Eu quero sim Eu quero sim Eu quero sim E eu quero sim Obrigado.